Eia, LD, um com meus 50% de Niterói, outro 50% de São José O hormigão deu bala pra ela, deixou novinha louca O relíquia sabotou ela, deixou novinha louca A pretinha deu bala pra ela, deixou novinha louca O chapolin sabotou ela, deixou novinha louca Ô bota a mão, ô bota a boca, filha da puta Mamo essa porra, ô bota a mão, ô bota a boca Mamo essa, mamo essa, mamo essa porra O hormigão deu bala pra ela, deixou novinha louca O mosquitinho sabotou ela, deixou novinha louca O manguin deu bala pra ela, deixou novinha louca Ô bota a mão, ô bota a boca, filha da puta Mamo essa porra, ô bota a mão, ô bota a boca Filha da puta, mamo essa porra O hormigão deu bala pra ela, deixou novinha louca O relíquia sabotou ela, deixou novinha louca O chapolin sabotou ela, deixou novinha louca O chapolin sabotou ela, deixou novinha louca Ô bota a mão, ô bota a boca, filha da puta Mamo essa porra, ô bota a mão, ô bota a boca Mamo essa, mamo essa, mamo essa, mamo essa porra O hormigão deu bala pra ela, deixou novinha louca O mosquitinho sabotou ela, deixou novinha louca O manguin deu bala pra ela, deixou novinha louca Ô bota a mão, ô bota a boca, filha da puta Mamo essa, mamo essa, mamo essa, mamo essa, mamo essa, mamo essa, mamo Lançamento do Teteus, essa daqui eu sei que é brava Tá ligado